Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jair Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar de mercado da bola, porque o Cruzeiro acertou a renovação do contrato com o Giovani por mais uma temporada, como a gente tinha adiantado pra vocês no vídeo anterior, né? E o meio da Raposa, ele aí que fez 5 gols com o Luxemburgo e era nome mantido na lista da Raposa pra 2022, né? Ele chegou a ficar fora dessa lista de renovação, mas o Cruzeiro ali de última hora, né, quis aí renovar o contrato com o jogador, acertou, já foi anunciado lá no canal oficial do clube, né? No Twitter, no Instagram e tudo mais, e ele fica na toca pra próxima temporada, beleza? Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando saem vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Então assim, galera, o Cruzeiro acertou a renovação de contrato do meio a Giovani, ele que tinha contrato vencendo no fim do mês e fechou a permanência por mais uma temporada. Giovani tinha a possibilidade de acerto com outros clubes, mas era desejo do jogador e também da comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo mantê-lo na toca, né? O jogador se adaptou bem a Belo Horizonte, ele tinha oferta bem vantajosa pra atuar no futebol japonês e também uma procura de alguns clubes da Série A e outros da Série B. Segundo apurou o GE, desde o início da montagem do elenco, o Luxemburgo manteve o nome do atleta na lista de quem gostaria de contar pra 2022, e ele considera o Giovani uma importante peça de opção pro meio de campo celeste, né? Como um segundo, terceiro ou quarto homem de meio campo. O Meia é o primeiro dos atletas que tinham contrato se encerrando a renovar com o clube mineiro e os demais estão deixando o clube que, né, meio que vem promovendo até uma grande reformulação no elenco pra 2022, né? E foi com o Luxemburgo que o Giovani marcou seu primeiro gol pelo Cruzeiro, que foi na estreia do treinador durante a vitória sobre o Brusque, né, por 2x1 fora de casa e depois o jogador marcou diante do Vitória, do Coritiba, do Vila Nova e de novo, mais no segundo turno, diante do Brusque, né? Então, ele tá em um contrato renovado e vai ficar no Cruzeiro pra próxima temporada. Eu acho que é bacana, é válido essa renovação sim. Eu não sei se ele vai ser titular, eu acho que vai ser meio complicado dele manter-se ali no meio de campo, mas claro, né, que ele seja um jogador importante no nosso elenco na próxima temporada, que ele brigue bem aí pela posição, né, que ele conquiste jogando bola, né? E claro, se ele não for aí o titular, né, que ele vai ajudar a gente no próximo ano, isso é fato, né? Seja no banco, seja lá como titular, jogando ele sempre vai estar, né? E claro, eu gostei da renovação, acho que é bacana, né? E agora, galera, vale lembrar também, né, que os outros atletas que estão com o contrato acabando não devem renovar aí os seus vínculos, viu? Todos eles devem, né, sair aí do cabuloso agora, né, nesse fim de temporada, beleza? Até porque o Cruzeiro tá fazendo uma reformulação total e eu acho que é super válida aí essa barca saindo, né, pra você trazer outros jogadores, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho